O Brasil pode parecer um país líberico, mas o fato é que algumas coisas são muito estricas. Ir topless na praia pode te fazer arrestado. Você é a favor ou contra o topless? Muito a favor. Eu acho que deveria ser legal. Eu acredito que não. Sim. É divertido. Sim. Eu amo. Sim. Mulheres. Sim. Isso? É muito confortável. Não, não, não é legal. Aqui, aí o povo já... Perde a linha. Perde a linha. Isso foi muito mais chocante pra mim do que mulher fazendo topless na praia. Is Brasil ready to allow topless women? The answer is more complicated than you think. This tough journalistic work never ends. It's time to find out if the Brazilians really want and are ready for girls being topless on the beaches. And where to begin this quest for freedom if not the beaches of Rio de Janeiro. And we're starting off with a brand new beach never seen before on the channel. Where are we going? Praia do Vidigal. Praia do Vidigal. Perhaps the most secret beach in the tourist zone. So, why are we running around asking Brazilians if they want to go topless? Well, it all started with my previous video. A visit to Rio's legendary nude beach, Abricó. A video YouTube deemed too hot for you guys to handle. But it did raise some questions from the gringo community. In a country like Brazil, why are there only 8 beaches in total where women can go topless? And is Brazil ready to give the women equal rights as men on the public beaches? We went to Praia do Vidigal to get some answers. This absolute treasure is hidden around the corner from Ipanema, right below the famous favela Vidigal. Just set the Uber for a Sheraton hotel. So, what happens if a girl throws her top on a public beach? Either lifeguards will come running and stop you, or you're going to the police station. My friend Luana is here to find out what people really want. But is Brazil ready for a change? In my opinion, no. Because men don't have respect for us. Even in bikini, imagine. The guys are crazy. I'm just thinking of you. I'm just thinking of your head. I'm just thinking of your head. Do you think the top last should be released here in Brazil? Well, I'm against it. Because I'm with my boyfriend on the beach. And then, of course, a woman goes to the beach and I'm like... And it's impossible for the other people to look at it. Because it's normal to people. But there are people who go there and do it the same way. To me, it's normal. Everyone has to live the way they think they have to live. I think they're afraid of women. Do you think men would like them? Men will only look. They will only look. They will only look. They will only look. They will only put their eyes in the sky and see them. Ah, 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 ah. Yeah, this turned out to be a more sensitive subject than I imagined. Should women be allowed in Brazil to take their top off at a public beach? Yeah, in my opinion, yes. She does what she wants, and that's not a problem. And here, in this beach, it happens, like, a lot, because here in the Sheraton, it's, uh, it's... There's more tourists. Yeah, yeah, more liberal. I just gotta say, this kid has some serious skills. Do you think the top less should be allowed here in Brazil? I think it should be legal, because going to the beach is part of free time, and I think that liberty is very important, and everyone should be able to do as they wish. For me, it's better, it's legal. Democracy is a good thing for everyone. Do you understand? More or less. Another perfect victim. Do you think the top less should be allowed here in Brazil? It's better on certain beaches, not all. It's better on some beaches, it's better with children, but it should be allowed to exist, I think, in certain beaches, regularly. Like here, no. Exactly. For you, it's legal? Top less in Brazil? I love. So it's a yes. It's nice. Yes. Yes. I want. And you, friend? Are you against or against the top less? Super against. Very against. Very against. Would men here in Brazil respect us women doing the top less? Look, at the beginning it would be a bit complicated, but with the practice being a bit more common, all of the time would respect us. Brazil is a very free country. Do you think the top less should be allowed here in Brazil? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. If you want to stay free, you know? Totally free. It's okay. So, are you up for some Rio adventures? I'm finally offering travel help and guided tours. My secret gems, party events, safety training, help with the ladies, anything you need to make your stay unforgettable. Check the description for details. And to know what's going on here in Rio on a daily basis, don't forget to follow my Insta account Swedishgringo. And for Luana's Insta, check the description. So, maybe Praia do Vidigal is a more liberal beach. Let's move into Rio de Janeiro's main beach, Copacabana. This is also where you're most likely to find Brazilians from other parts of the country. Hello! Hello, how are you? I'm fine. Is it allowed for women to do top less or not? I believe that not. 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 Because it's a public place where everyone goes. So, I think it's very exposed. Nobody is obligated to see. It's not common, right? We grew up like this. So, people outside have a very wrong vision of the Brazilian people. So, I think that the Brazilian people are all free for everything. But, in reality, we have our rules. So, we have our rules. So, we have our rules. So, we don't make sense to this. I believe that yes. If we live in a democracy, people have the right to use the body of the way they understand. Liberdade for all. Liberdade for all. Sempre. What do you think? I don't know. I think there should be some praias for people to live. Some praias as well as there are in Brazil. But, not all people feel uncomfortable. They can show their body or not. They can be able to live as they want. I don't know if in Brazil the population is prepared for this. But, we are a country known for bundas, samba and football. But, in Europe, which is not known for this, the top less is very common. And here, not. But, it's another culture. Like, there are children who live in the beach. This was much more shocking to me than women doing the top less on the beach. Okay, time for a break. Now, this is just enough for the gringo. Journalism makes you thirsty. Hi, friends. Hi. Should it be legalized to do the top less on any public beach? I think not. Because I think I would lose control. Even in these places, I was very upset. So, I don't think it would be right. Yes. It should not be totally liberated. Because it could happen some more serious things, like the torture, right? Because here, they liberate a little thing, and then the people lose the line. They lose the line. They lose the limits. They lose the limits. The European people are more accustomed to this. It's been for a long time. Here, not. Here, they lose the limits completely. That's it. What are we starting to see a pattern here? Is it legalized or not? I think there are specific places for this. In my opinion, there must be an environment separate. Because of the family, right? You see here, people have a lot of people to go to the beach with children. And that, whether or not, it's not legal. But I also don't have anything against it. I think it's not allowed to be allowed. Because the law, the rules of Brazil are friendly compared to the rest of the world. I think. I think the world is more annoying with these things. you can't drink on the street. Brazil is legalized in many ways. So, women seem less inclined to change the rules while men… It should be legalized or not. Yes. Very good. Women. Mwah. Muchachas. It's natural that a man likes a woman. You know? So, like, you can legalize it. I'm just a language. And this is where the guy accidentally turns off the microphone, killing all audio for the next 10 minutes of interviews. Thanks, dude. This guy just wanna show he's engaged, but yeah, he wants to change the rules. Just don't tell the fiancé. And for this one, since we're still not recording audio, I had to get a little creative. Using her real answers, of course. Sim. Claro que deveria ser permitido. É algo natural e as mulheres deveriam ter os mesmos direitos na praia. Mude a lei. Sim. Vamos mudar a lei. Oh, yeah. It's definitely caipirinha time again. Essa aqui é de Ricardito. Ricardito says... Ricardito? Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Opa! Você quer mudar a lei? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque os homens forem ficam sem blusa e a gente não pode. Poder também. Seria verdade. E os homens podem tirar? Igualdade. Uh-huh. I gotta say she has a point, but I'm a little worried about the answer so far. As long as I don't ban the caipirinha, I'm still happy. Caipirinha foi permitido ou não? And if you wanna know how I made $15,000 just using my phone, follow my other Insta account, Painless Profits. And I can tell you this much, it was not through YouTube. I took a course teaching how to make money simply by posting on Instagram. Something anyone can do. Alright, time to switch beach. Ipanima, home of Rio's posh and beautiful crowd. Oi! Tudo bom? Olá! Você sabe que a Europa tem outras reglas, né? Na praia. Vocês querem mudar as reglas aqui no Brasil? Sim. Por quê? Eu acho que ia melhorar mais a comunicação até dos brasileiros, não só aqui dentro como lá fora. Isso ia ser uma coisa muito boa aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas têm muita vergonha ainda, muita crítica de coisas ruins com as mulheres, até se sentir bem com o corpo, trabalhar a autoestima mais. Acho que isso seria bom. Ia ser meio que um protesto contra o machismo e a discriminação. Ia ser legal também, divertido. Você se sentir livre. Eles vão precisar muito tempo para aclamatizar, ver mulheres sem top. Com certeza. Eu pensei em questão dos homens, né? Difícil respeito com a mulher. É. Concretizar esse problema da mulher ser mais livre, ter mais liberdade com o próprio corpo. Vai ser uma política muito ao contrário do normal. Eu creio que vai ser muito diferente. Damn, this is turning out to be quite a thriller. It can really end either way. Você é contra ou a favor da legalização do Topless aqui no Brasil? Sou a favor. Sou a favor porque eu acho que a mulher tem que ter o direito ao corpo dela. O homem, ele pode ficar sem camisa, só de sunga. Acho que a mulher não teria nenhum problema de ficar também. Parece que as pessoas estão bem abertas para ser Topless, depois de tudo. Muitas pessoas querem mudar a lei, né? A maioria homens. Você é contra ou a favor do Topless no Brasil, a legalização? Sinceramente, eu sou contra, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existem praias privativas onde você pode. Eu acho que depende da praia, da isolação, porque tem família, tem criança. Eu acho que por respeito, né? É sobre isso. Isso está ficando mais e mais complicado. Eu ouvi alguém me chamar aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Dizinho, hein? O que você gostou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? No, não. E aí? Onde está? Ele está, eu estou tomando. Mas, eu quero ir para você. Os policiais, eu estou com certeza. Mas, não. Seguir o trabalho na favela, não é meu recomendado. Rei, eu vou deixar aqui. Eu acho que todos sabem o que vamos beber. O que é que você drink? Haha, sorry guys, a slight change of mind. This is what you drink when you're too exhausted for the caipirinha. Macha is basically iced tea served with lemon or passion fruit juice. It works wonders when your body is about to collapse, and gets you ready for that caip. Hey! Ótimo amigo! Yes! Caipirinha partita! Deve ser permitido ou não? Eu não acredito. Porque os homens no Brasil são realmente wilds e realmente sexuales na sua mente, então eu não acredito que isso vai ser. Não. Nós temos uma cultura ainda muito machista, ainda muito sexualizada e muito problemática nesse sentido. Nós queremos, e nós gostamos, nós queremos ser livres, mas é complicado, porque o homem é tão wild e tão sexual. Você quer a liberdade, mas não quer os problemas que podem acontecer. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, de acordo com o que aconteceu com minha amiga amiga no Nude Beach, esses homens têm um ponto, infelizmente. Sim ou não? Sim. Sim. Sim, sim. O que você está falando? Sim, sim, sim. É mais confortável para nós, por exemplo, porque isso é muito confortável, não sei. Eu prefiro ser topless. Eu quero dizer, por exemplo, porque homens têm topless e mulheres não têm? Sim. Não está especificamente, mas acho interessante. É muito importante. Não jeguei. Não é mais saborosa, mas isso é bom. Certo. E aí, isso é tudo que fizemos um vídeo. Senhoras e senhores, nós temos uma verdade. Então, nós temos isso! A maioria dos Brasileiros parecem estar em favor de deixar o top-less no public. Só um problema. A maioria das mulheres não são. E, frankly, se as mulheres não querem, é difícil ver isso acontecer. E não é como as mulheres não querem mudar os regalos. Eles não querem ser harassado por homens quando estão deslizando o top. Não há ganhantes neste jogo. Se o top-less vai ser permitido na Brasileira, é para os homens para provar que nós conseguimos. Isso é tudo de Rio. Veja vocês aqui. E não se esqueça de me fazer um treinamento e treinamento antes de chegar. Isso vai fazer você ficar melhor e definitivamente mais divertido. E também, veja a descrição para a minha guia de single-man para Rio ou minha ultima guia de Rio. Obrigado por assistir e be safe! Tchau! 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 Tchau!